O ambiente foi criado em homenagem à Rosângela Delara. A Rosângela é uma mulher muito intensa, de uma personalidade super forte. É uma mulher exuberante, cheia de vida. Nós estamos assinando a vitrine da Artefato. Um projeto cheio de personalidade, limpo, clean, onde as peças da Artefato que brilham. São materiais fortes, materiais nobres, e aí a gente linkou com a nossa homenageada. Nós escolhemos peças incríveis este ano para Artefato. Uma mesa versa, que é super presente no espaço, sofá-els, a poltrona menta, a polux. São peças de um desenho orgânico, uma simplicidade de formas que fica evidenciada através do desenho. O nosso trabalho se configura por layouts muito limpos, muito bem resolvidos. Nós trouxemos isso para a proposta da vitrine. Então ela é muito bem setorizada, nesse nível incompleto. Poucos materiais, porém únicos, revestindo as superfícies. Essa é uma assinatura de escritório.